Um arqueólogo egípcio encontrou por acaso uma mala no metrô do Cairo com quatro peças que foram enterradas com o faraó Tutankamon. Os objetos foram roubados do Museu Egípcio durante a Revolução de Janeiro, que derrubou Rosni Mubarak. As peças recuperadas incluem uma estátua de madeira dourada de Tutankamon. Essa estátua foi roubada na noite de 29 de janeiro, quando um grupo de pessoas entrou no museu, causou danos em várias peças e roubou um total de 54. A estátua será restaurada antes de voltar a ser exposta, já que apresenta danos visíveis em vários pontos e desapareceram partes das pernas do faraó, assim como da coroa. Outro dos objetos recuperados é uma das dez estatuetas de dois nobres. A trombeta de bronze de Tutankamon, outra das antiguidades achadas no metrô, está em perfeitas condições. Por outro lado, a quarta peça, um fragmento do leque real de Tutankamon, apresenta sérios danos. As quatro peças se somam à estátua do faraó Akinaton, que um professor da Universidade Americana no Cairo entregou na semana passada. Ele disse que um sobrinho encontrou a peça em um contêiner de lixo na Praça Tahir, onde participava de uma manifestação.